A CNN começa agora a série de entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais. Hoje nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL, candidato que terminou a eleição do primeiro turno em primeiro lugar. Candidato, muito boa tarde, seja muito bem-vindo conosco para explicar para os nossos espectadores. O candidato, obviamente, já tem essa informação, teremos uma entrevista de uma hora de duração, da mesma forma que vai ser feita amanhã com o candidato do PSD, Fuad Noman. Candidato, mais uma vez, minhas boas-vindas ao senhor, nosso tempo começa a contar agora. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando, caso o senhor seja eleito, qual será a sua primeira decisão quando tomar, depois de tomar posse da Prefeitura de Belo Horizonte? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar falando aqui com vocês da CNN. Assim que eu assumir a Prefeitura de Belo Horizonte, eu vou fazer um raio-x de todos os contratos da Prefeitura. Nós vamos auditar esses contratos para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizonte. A gente vai estancar o ralo da corrupção para sobrar dinheiro, porque realmente precisa. Saúde, educação, segurança e transporte. E nós vamos também exonerar as indicações para pagar fatura política na Prefeitura. E colocar um secretariado técnico para bem prestar o serviço que o Belo Horizonte precisa e merece.